Fala meus queridos, como vocês estão? Não, não é o seu canal mesmo, esse canal é meu, tá pessoal? Olá pessoal, tudo bem? O convidado de hoje então, um convidado muito especial, tá? Muito, muito especial, esse palhacinho aqui é o Della Torre, se apresente, por favor. Oi meus queridos! Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Della Torre, também tenho um canal no Youtube, canal Della Tudo, então hoje eu fui convidado para essa mulher maravilhosa para fazer esse vídeo e eu vou maquiá-la. Porque assim, o Della Torre é um palhaço no canal dele, aí ele se maquia e eu quero ver ele me maquiando agora. Não, peraí, 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 ele perguntou se esse pincel aqui era por favor, eu não sei. Não vai dar boa isso. Eu não sei de nada. Então ó, já curta esse vídeo, já se inscreva no canal, né, faz tudo isso aí e termina esse vídeo e vai para o canal dele também. Deve seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você chegou agora, esse aqui é Bianca Torres e eu sou o Lucas Della Torre. E no canal Della Doi vai ter um vídeo nosso também. Então, agora, bora começar esse vídeo que eu quero ver ele começar com vocês. Tá, querido. Tô pronta. Eu não sei, cara. Então assim, ó, eu não sei o que eu tenho que usar, mas eu vou maquiar. No meu vídeo, se vocês forem lá, depois tem um vídeo eu me maquiando, então eu não sei de nada. Maravilhoso. Parece um carnaval. Então eu vou... Eu descobri que isso aqui é novo e eu vou usar pela primeira vez, mas eu não sei o que é isso. Isso aqui se chama alta cobertura, cobre manchas, toques e eu vou usar isso aqui. Eu vou usar isso aqui porque as minhas irmãs tinham isso aqui e eu vou usar isso aqui também, tá bom? Sei lá, aqui eu acho. Eu vi que você fez isso no seu vídeo. É, eu aprendi que tem que colocar nos dedos, aqui ó, tem que por ali ó, entendeu? Vou maquiar um lado seu só. Não, não vai maquiar tudo. Ah é, você vai deixar metade maquiada. Cara, eu não sei, tá bom? Mas eu vou tentar maquiar ali. Você faz isso nos seus vídeos. Hum, eu faço? Eu acho que sim. Ah, você assiste bem, você vê que eu assiste bem mesmo. Olha lá, meu, já tá perfeito. Eu tenho que usar tudo isso aqui, Jackson. Jackson, o que é Jackson? Nossa, caguei com ele, mano. Não, tá ficando maravilhoso. Tá bonito, né? Eu sei que deve estar maravilhoso isso aqui. Eu vou continuar, então, a maquiagem ultra mega. Eu passei uns negócios nada a ver na minha cara, aquele dia que você não tem, mano. Então provavelmente eu tava errado mesmo. Claro que não. Pessoal que sim. Ai, garoto. Me abarraram um pouco. Parece que tem um quilo. Tem, né? Um quilo. Não, no caso não mesmo. Olha pra mim. Ó, você já tá... Oi, 30% mais bonito. Ele me chamou de feia por tabela agora. Não, tá bom. 30% mais bonito, 40% mais bonito. Olha aqui tudo errado, mano. Tem que passar no prescoço também? Não sei. Não, você tá mais bonito agora. Ah, tá. Então tá bom. É impossível você dizer que ela não tá mais bonita que o Lucas de la Torre no comando da maquiagem, né, Jackson? Jackson. Jackson. Vai ficar muito mais de Jackson. Vou te chamar de mulher também. Olha aqui, ó. Primeira etapa dessa parada aqui, que eu não sei o nome, concretizada, entendeu? Agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse pincel, que eu não sei o que é. Vou pegar esse pincel. Qual que é a próxima etapa? Ah, eu aprendi no meu vídeo que eu tenho que fazer esse negócio agora, mas é pra contorno. Assim, ó. Eu não sei como que faz, mas eu vou fazer. Tava errado. Jesus, mano. Não, muito fraco isso aqui. Aqui, ó. Contorno. Amém! Mas já acabou a pele? Eu acho que já. Caraca. Meu Deus! Quebrei o negócio. Olha aqui, ó. Nossa! Ó! Jericó, velho. Nossa, eu tô vendo pó. Por todo o negócio. Calma, vai ficar muito bom. Nossa, meu. Você tá... Tá passando contorno até aqui. Sim, ó. Contorno. Isso aqui é contorno. Eu acho que o Luca já foi mulher em outra vida. Cara, ó. Use contorno até aqui, ó. Nossa! Parece que tem, tipo... Tá muito ruim esse lado aqui. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Que aqui tá preto, que aqui tá branco, ó. Não, tá bonito. Tá bonito. Maravilhoso, continua. Tá. Agora, dica. Isso aqui. Mano, mas isso aqui é de passar na boca, mano. Isso aqui é bagulho pra boca. Não é? Como que usa? Não tem manual? Mas isso aqui... Eu tô na cara ainda, mano. Não, isso aqui é pra passar na boca. Não? Dá aqui pra mim. Não, então eu vou fazer de algum jeito. Aí você vai... Você vai se arrepender. Me dá isso aqui na minha mão. O que que é isso? Não faço a mínima ideia, cara. Deve ser pra fazer isso aqui, então. Se você quiser me falar, aí eu vou dar um toque no retrato. Ó, não faço a mínima ideia do que é isso aqui. Ai, eu vou... Mas ela me deu... Mas, ó, isso aqui é a mesma coisa que um batom, cara. Esse é a mesma coisa que esse. Ah, adiantou demais. Esse é a mesma coisa que esse. Esse aqui... Ah, caguei com tudo, mano. Sério, caguei. Juro por Deus que caguei. Olha isso aqui. Parece que eu tô penteando tua testa, mano. Não dá certo. Vou usar isso aqui de novo, porque é mais suave. Calma, calma. Você não tá fazendo isso. Olha aqui pra mim. Meu, maravilha, Brasil. Aqui agora... Nossa, caguei. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nossa, ficou a marca, mano. Eu não sabia. Olha pra lá. Não, homem que não. É um batom mesmo? Eu vou passar na boca dele isso aqui pra ver se é batom. Cara, olha aqui pra mim. Meu, é impossível... Isso aqui você passa aqui. Como? Agora eu vou usar isso aqui, ó. Super Strong Rex Needs. O que é isso? Ah, agora ferrou. Você que me pediu. Cílios. Cílios, Super Strong. É isso mesmo. É pra colar cílios. Mas não é momento ainda, entendeu? Não é momento. Não, não estar pronta. Agora eu vou botar um rosinho aqui, ó. Sensação do momento. Que eu não sei como. Vou botar isso aqui, ó. Meu Deus, olha o tamanho do peixão. Calma. Ó, é impossível você não achar que você tá bonita. Eu tô chorando. Olha aí, cara. Olha a saborescência da crocância. Olha como a Bia tá ficando bonita, meu. Vocês têm que me agradecer. Ó, não tem maquiagem melhor. Então já deixa o seu like. Não, oxê. Viu só? Tá. Naked, eu quero usar o que é caro. Eu sei que isso aqui é caro, porque minhas irmãs gostam disso aqui, ó. Isso é caro. Eu quero usar isso. Olha a foto. Olha a foto, Bia. Eu vou usar isso aqui que eu não sei como. Vou usar com o dedo, eu acho. Então eu vou usar o marronzinho. E você vai usar esse pincel mesmo? Sim. Eu te dei 382 pincéis de olho e você vai usar esse. Agora já foi. Parece que eu coloquei o pincel no café. Não. Ah, olho. Ah, eu não ia botar no olho. Você ia colocar onde? Aqui, assim, ó. Oi? Olho, calma. O que você ia fazer? Deixa eu ver. O que você ia fazer da minha olheira? E eu ia fazer uma olheira de café, pelo jeito, né? Meu, o que é isso na minha bocheira? Eu vou botar isso aqui, ó. Esse rosinha aqui, ó. Salute. Olha e fecha o olho. Ah, obrigado, Brasil. Sério, meu. Tá bonito. Tá maravilhoso. Ah, tá. Até onde vamos com essa sombra? Vamos até a cabeça aqui, ó. Meu Deus. Nossa! Pode colocar uma diferente da outra? Você queria maquiar metade do meu rosto. Agora você quer fazer a minha outra? Até o final lá. Meu Deus do céu. É que eu gosto de seguir as origens meio africanas, assim, né? Essa é uma maquiagem africana, no caso. Entendi. Ela vai até a nuca lá. Meu Deus, a nuca é aqui. Olha aqui. A nuca é ótima. Tá maravilhosa, Brasil. A nuca é ótima. Tá maravilhosa. Agora eu vou colar... Ixi, que pirimente. Você não vai... Você acabou o olho? Jura? Não, claro que não. É isso mesmo. Agora eu vou pôr um negócio aqui, ó. Que eu sei o que é. Que as minhas irmãs têm também. Que é isso aqui, ó. Slash sensacional. Se quiser, tem delineador também. Delineador. Medo do vídeo dele, não. Delineador, Brasil. Calma, vamos fazer primeiro isso aqui e depois o delineador também. Ah, meu Deus. Isso, olha pra baixo. Não, calma. Não vou enfiar nos seus olhos, né? Meu Deus, eu não quero. Essa... Opa. Não. Não. A Bia tem uns baita cílios, né? Vai ser muito legal usar isso aqui, bastante. Medo de você, juro. Não. Eu tenho medo. O nariz eu vou deixar porque aquilo ali é tipo a cereja do bolo, assim. Aham. Nossa, deve ter colado, né? Não, já tá bom, já. Já tá bom. Então agora eu vou usar o delineador, que é isso aqui, ó. Delineador líquido para os olhos. A prova da água, Brasil. Pessoal, eu vou tomar um café, então. Depois a gente volta com a programação, porque eu não quero. Não. Fecha. Não. Ei, não pode ir. Hum. Meu Deus do céu. Ah, tá. Tem que ter um gatinho também. Meu Deus do céu. Da onde você tá puxando esse ligado? Lire pra cá. Já acabou? De um lado, já. Eu gosto de puxar que nem aqui em Kardashian. Aqui não, não. O delineador de gatinho. Meu Deus. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo esse... Eu tô com medo de abrir o olho. Eu tô sentindo esse delineador. Olha como ficou bonito. Vai lá de perto da câmera pra vocês verem. Nossa! Isso é delineador de verdade. E não precisa preencher o delineador mesmo, né? Pode deixar assim. Sim. Só que eu precisava de algo mais forte aqui, ó. Aqui aonde? Aqui, ó. No olho. Pra isso que serve a paleta de sombras. Esse aqui. Mas eu queria um verde, um azul, assim, entendeu? Ah, não. O que você tem com verde? Gosto. Porque tem sombra verde. Tá ficando bom. Tá bem nude, assim. Nude. Nude. Nude, tipo... Ficou pra noite, verão, assim, sem muitas cores. De verão, africano, assim. Isso, africano. Tailandês. E agora? O que você vai fazer? E agora? Cara, olha você na tela, tá maravilhosa. Não tem nem como dizer que eu não sou um baita de um maquiador. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou usar... Tinha tanta opção, agora eu tô sem opção, assim, de fazer. Ah, sem opção. Ele tem um... A minha sobrancelha você não vai fazer mesmo. Vou usar esse aqui, então. Ah, entendi. O pincel de bolinha, tá certo. Tá certo? Não. Aqui, ó. Justo, né? É tipo maquiagem de palhaço. Ah, tá. Você tá querendo real que eu fique uma palhaça? Eu tô entendendo. Não, tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Kim Kardashian que se segura. Você tá com Kim Kardashian? Não sei, aprendi o nome dela hoje, não paro de falar. Nossa, morena de tirar o chapéu essa sobrancelha aí. Tá bom, tá maravilhoso. Sim, olha. Não, tá parecendo que você tem um rato na... Que eu tenho um rato na sobrancelha. Entendi, obrigada. Obrigada de nada, meu Deus do céu! Eu vou pintar a sua sobrancelha assim. Negativer. Ah, coloque aqui embaixo se vocês querem que eu maquia o Lucas. Verdade, coloque nos comentários se ela quer... Mas tem que maquiar que ela é a melhor maquiagem do mundo. Não, aquela é glitter. Glitter. E pompom no meio do negócio aqui. Tá meio... Tá meio palha assim, tá ligado? Tá meio... Preciso dar um ar a mais. Então vai. Vou pintar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Que eu não sei o que que é. Isso, no caso, é uma sombra. Do olho? Não, da boca. Ah, então vou usar. Vermelhinha, porque vermelhinha eu gosto. Meu Deus, a bagunça que ele faz pra tirar uma sombra do negócio. Eu não quero mais abrir meu olho depois disso. Tá bom isso? Parece que eu tô pintando aquarela, entendeu? Aí, tá maravilhoso. O que que você tem contra mim? Eu pensei que eu era sua amiga. Cara, mas olha aqui. Olha ali. Eu pensei que eu era sua amiga, de verdade. É impossível você não achar que tá bonita. Tá. Ó, usa esse. O que que você trouxe? É um que eu uso aqui? Aqui? Você vai me dar essa dica? É? Eu não vou falar nada. Nossa, isso saiu muito pó, velho. Eu acho que isso aqui é aqui, ó. Só que você não quis entrar lá. Ele tá passando iluminador com um pincel de blush. Ah, iluminador... Foi o que eu falei! Boquinha! Não sei de nada. Mas eu acho que é um negócio pra iluminar aqui. Meu Deus do céu. Qual é o seu problema? Nossa, agora tá muito da hora. Agora, eu acho que pra fechar, só o batom. Olha que batom que você escolheu. Não escolhi ainda. Vou escolher agora. Olha lá, eu peguei um batom mate líquido longa duração, entendeu? Para passar na bocona dela. Eu odeio batom vermelho. Odeia? Uhum. Faz o bucarejo. O quê? O bucarejo. O bucarejo. Entendi. Não vai fazer mais? Nossa, eu desenho muito bem tua boca. Uhum, eu tô sentindo. Aí, dá um bucarejo. Boa, meu Deus, cara. Eu pareço um palhaço. Tcharam! Com vocês, Bianca! E aí, o que você achou do seu maquiagem? Cara, eu achei maravilhosa. Olha pra mim. Tá muito mega. Isso aqui parece uma pinta, tá ligado? Eu vou aproximar agora, porque eu tô com medo de me olhar. Não. Gente, ó. Merece 3 mil likes nesse vídeo aí. Você já bateu 3 mil likes? Não sei. Nunca parei pra pensar no vídeo. 3 mil likes só nesse vídeo aí, tá bom? Cara, é impossível você não dizer que tá da hora. Eu tô maravilhosa. Realmente. Esse batom, assim, foi... fechou. Você esperava algo a mais, assim? Não, né? De você, eu não esperava nada. Eu posso sair assim, né? Óbvio que posso. Óbvio! Óbvio que eu posso sair assim. Óbvio! O meu nariz não precisa de contorno, né? Pessoal, com certeza você gostou, você... Que? Não. Oi, querido! Que você... Fazer uma faculdade de 4 anos pra aprender tudo isso que as mulheres sabem. Quero agradecer a Bia pelo convite. Se você gostou, deixa seu like. Vai aqui. Também coloca nos comentários se você quer que ela me maquie. Claro, gente! Tem que ter vídeo de maquiando o dela torre. O dela tudo. É verdade. O meu canal vai tá aqui na descrição também. Se você quiser, vai lá dar uma olhadinha também. E tem vídeo nosso lá também. É verdade. Tem vídeo nosso. Então, já sabe. Se liga, vai lá e corre. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Nossa, que viadice que foi isso. Foi bem viadice. Tchau!